E tem dinheiro ao redor, mas também dá melhor Mexe que dá B.O. Negra, tô tudo bem, vou chamar as amigas lá Tô partindo a mais de cem, mais de mil, cê pá Lá de R, cor de rosa, cidóca da levada venenosa Fala, dança e toca que ela gosta Meus mora, trap está a variar, não encosta Desculpa, comenta que nunca segui sua visão Pra mim que eu tava rico e não falhou a intuição do canal Vou deixar eles perceber, vou tomando tudo Pegar uma lá de correta, um tenta ver, tenta ver, tenta ver Ah, mano, eu falei de ser, não dizer, pode parar Eles querem me prender, só porque vou fumar Minas, tudo bem, vou fudir daqui, vou fudir daqui Ah, oh, chique, pega, passa, beita Bonita na casa, deita, deita, cê não vale nem sua peita Oh, respeita que nós te respeita Você perdeu, passou de carro, mas não para o meu voo Tempo tá passando, os verdadeiro ficou Tô julgando muito fácil, subindo vários degraus Veja, cê não passa mal, veja, cê não passa mal Hey, oh, oh, mina, vou te levar pra casa Hey, pode que se aprenda essa dança Hey, não duvida que nós alcança Hey, MVP é o 10, cê não understand Chama que ela vence, chama que ela vence, chama que ela vence Chama, chama, chama que ela vence Chama que ela vence, chama que ela vence E eu não faço trama, pode que faz grana Ela liga o rosa pra poder mimar uma grama Com a caneta muito cara, mesmo para a cara Já ouvi seu trap, mas nunca compara E ela sabe que isso é mente pelo olhar de prata É meu ponto de parasita na caixa da prata Com a corrente ouro, com a corrente clara Eu tô querendo tudo porque não vim do nada Esqueço todo mundo, ela vem belada Ela é mais do que eu pensava Me não entendendo é nada Oh, me não entendendo é nada Serve mais limpa a nós, yeah A dropa do Cash, nós, yeah A toca menor veróis, yeah Nada é pegar com nós, yeah Hey, hey, hey Me não entendendo é nada Me não entendendo é nada Serve mais limpa a nós, yeah A dropa do Cash, nós, yeah A toca menor veróis, yeah Yeah, yeah Onde que nós tá? Fih, bota sua visão pra subir, yeah Sabe o telefone do coxê? Liga lá, liga lá, liga lá Hey, me não sei, juro não sei Que que pega nesse corpo que eu me adicei Usando a de viradia feito se toca de guia Meu mano, ela dizia que tudo seria difícil Enquanto vivos somos lendas, lendas, lendas Sabe, eu não espero que você entenda Vai, hoje eu faço trepo, mesmo caso que eu não falo Vários MC que tô no draft, embalo Nova vira chefe com o poder da voz E o modo adversário trazendo isso pra nós Vai, antes não fechava, agora vem falar que é nóis Tô perdendo o tempo com o relógio, o Hugo Paz Tô de janela baixada Olho de BM, tintura cromada Ele que é o pá das paradas Jogo não se toca, uma 9 cromada Celo lapidou Transação de dola já direto de Moscou Negra cê me chama que eu vou Não importa aonde que eu vou Deixa ela viver Deixa o cidoca, beijo o copo dela Ela, mina que eu sou parasita dela O outro é chamando, mas nem cedo eu quero ela Hoje eu sinto mil, não só pelo instinto Vai, hoje se toca, fio é tão enxerga Hoje eu viro o jogo, sabendo que eu nunca minto Hoje eu quero ela, um papo, mas nem cedo Olha aqui que eu tô voando Se pá e ela faça rebolando Não dá que essa mina é muito louca Louca, que nóis é poucas, poucas Quero a sua boca É, minha visão é só pra você Mulher, vou partir lá fora do bairro Já é, tô partindo com a minha gata Até Já existe todo mundo, ela vem pelada Ela é mais do que eu pensava Mina, t-t-t-t-é, béna da Mina, t-t-t-é, béna da Céreis, Mali, paloizea Tropa do que as chinóizea Toca menor, veróizea Nada pegado com nóizea Eeeh, ee, 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 ee Oh, ee, 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 ea, ee, 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 ee. Tchau, tchau.